Crack Neto detona o técnico Fernando Diniz e monta a sua seleção ideal para a seleção brasileira. A gente vai conversar sobre isso logo depois da vinheta. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe e hoje vamos conversar sobre esse assunto maravilhoso. E quando estou com a canetinha na mão é porque vem assunto sério por aí, tá certo? Eu tenho uma lata de Pringles na mão. Rapaz, quando eu estou com o microfono na mão, a coisa é séria. Quando eu estou com o copo roxo na mão, a coisa é séria, meu amigo. Olha, eu não estou com o copo roxo na mão. Ih, rapaz. O assunto é duplamente sério. Quando eu estou com uma chuteira azul na mão, o assunto é sério, Rafael. Quando eu estou com o bonequinho do Pelé na mão, dando uma bike. Uma bisnaguinha na mão, Eduardo. É porque eu sou muito triste, meu. Vou falar aí do Crack Neto. Nesses dias agora, não foi nem hoje, né? Foi uns dias atrás. Detonou a convocação do Diniz para a seleção brasileira. Como todas as outras 500 anteriores. Agora ele não fala mais do Tite, né? O Tite tá tudo bem, agora é o Fernando Diniz. Ah, mas precisa. O inimigo agora é outro, Eduardo. É o inimigo do filme. E escalou a seleção dele, ideal. A gente vai conversar sobre isso. Passou alguns dias, mas eu achei pertinente, porque tem jogo do Brasil na sexta-feira, né, Eduardo? Se ele convoca a seleção, no outro dia ele vai no programa reclamando. Vai reclamar dele. Mas a gente vai conversar sobre isso. Antes, pra você ir lá na Poder Esportes, nosso patrocinador. O link está aí na descrição, tá certo? Aqui na cabecinha do pé que tem o link, o logo da Poder Esportes. Conheça o Poder Esportes. Os odds diferenciadas, tá certo? Vou até palpitar. O que você acha que vai acontecer no jogo do Brasil mesmo, Pepe? Brasil? Esse aí é pra cravar mais gols aí. Mais de três gols na partida. Dá? Porque falou que o treinamento do Diniz é pra macetar. É pra ir pra cima mesmo. Não é pra focar na... É um adversário legal pra já impor ali e falar, olha, tamo aqui, meu irmão, chegamos. Não tem adversário melhor, né? Ó, a Bolívia tem três jogadores da seleção principal que jogam no Sub-20 do Santos, cara. É que um tá machucado, que é o Zabala, mas é o Enzo Monteiro e o Miguelito. São bons jogadores, mas assim, são do Sub-20 ainda e jogam na principal da Bolívia. São jogadores com rodagem. Eles estrearam profissionalmente pela seleção principal da Bolívia, não foi pelo Santos. O Miguelito, por exemplo, não tem rodagem profissional, né? Não, tem pouquinho, jogou, sei lá, sete, oito jogos. Imagina ele olhando o Neymar lá. Mas dizem que o Miguelito pode ser o Etcheverri brasileiro. Vamos ver, né? Talento ele tem, mas... Enfim, só pra você ver o nível... Não acredito que um boliviano vai ter... Não, o Etcheverri jogava bem, né? Lembra quando o Etcheverri jogava? Não vai, tipo o Arce. Puta merda, Arce! Não, é o Arce lateral, tá? É o Arce ataque que estava até esse dia na seleção principal, inclusive, tá? Mas, ó, a gente vai falar disso, tá? Clica aí no link da descrição, faz seu cadastro completo, coloca entre 50 e 300 reais, você tem 100% de bônus nesse depósito, tá certo? Além de tudo isso, todos os dias no Instagram da Poder Esportes, eles dão tokens de 20 reais pra você poder resgatar e colocar na sua conta em bônus. E aqui temos a Pip chorona. Chora, Pip. Chora, Pip. O que está acontecendo? Cara de sofrida dessa cachorra, meu. Olha lá. Ela quer uma coisa que eu não posso dar nesse momento. Atenção! Vou encarar a sua perninha. Mas não é, não, porque essa cachorra aí, você tá aí, você coça ela, ela não quer que você coça onde você quer. Não. Ela quer que você coça as costas dela. Tem que coçar no lugar específico dela, perto da perninha. Não, o lugar que ela quer. Sim. Mas ela chora, meu. Ela é xarope, mas enfim. Mulher, meu, até seu cachorro. Mulher, meu. Cachorro, mulher. Como é que eu coço assim? Você tem dois cachorros. Você tem dois cachorros. Você tem dois cachorros. Um macho e uma fêmea. O que é que dá trabalho? Trabalho? É. Trabalho não é nenhum ainda. Mas a nervosa e a mulher. Nervosa e a fêmea. Nesses dias ela pegou o filhote aqui, assim, com medo, meu. Rasgou o nariz dele. Ele respirava, assim, sangue pra todo lado. Daí a mulher chora. Ah! E olha o tamanho do cachorro. O cachorro é desse tamanho. Dos dois. O outro é pequenininho. As duas são pequenas, né? A Luna também é pequena. A Luna é do tamanho da FIBA, hein, pô. É, mas não tem nem da esquerda. É pequena. Mas vamos lá, continuando. Enfim, vai lá no cadastro completo aí. Pô, quase tudo publi, mas bagunçado no meio. Mas enfim, estamos juntos. Vamos lá. O Neto falou aí, né, da convocação do Diniz. Porque realmente teve alguns pontos da convocação do Diniz que a gente contestou aqui. Matheus Cunha, Richarlison, né? E etc. Mais recentemente teve o corte, né, do Anthony, com a gente já sabe o motivo. Porque ele supostamente fez cagada. É, supostamente fez merda. E aí teve a convocação do Gabriel Jesus. E o Tite falou, podia levar Pedro ou Gabigol, mas não. Leva Matheus Cunha. Mas Neto, Richarlison. O Gabriel Jesus. Ele queria que levasse o Richarlison. Mas também tem um vídeo do Neto que, de um tempo atrás, inclusive acho que da época da convocação mesmo, que aí tá passando os nomes e ele vai falando vários, não sei, não sei quem é, não conheço tal. Wanderson, Joel, então, então assim. Mas então, ele como um apresentador, ele tem que saber quem é, né, Dorn? É, então assim, tudo bem, eu entendo que o Neto e um monte de jornalistas acompanhem prioritariamente o futebol brasileiro. até porque as pautas do programa dele são basicamente dos três da cidade de São Paulo, né, e um pouquinho de Santos às vezes. Mas assim, basicamente os quatro aqui de São Paulo. Então ele foca a atenção dele maior tempo pra esses quatro times e ir pro Campeonato Brasileiro como um todo, futebol brasileiro. Mas, pra você palpitar, né, sobre a seleção brasileira, jogadores que podem ir ou não, você não pode ter um conhecimento focado em apenas uma parte pra dizer, olha, não podia ter convocado esse, né. Se você fala assim, pô, o Joel, então, pô, eu não conheço, mas aí o Bruno Guimarães, pô, esse é craque. Por quê? Porque lembra dele jogando aqui. Uma coisa é você não conhecer outra coisa, você fala, ah, não tinha que ter convocado porque eu não conheço, ou seja, não faz nenhum sentido. A partir do momento que você elogia o Bruno Guimarães e fala, esse é craque, porque você lembra dele jogando aqui. E o Joel, então, você não lembra, aí você fala, não conheço. E fala assim, ah, um tinha que ir e o outro, não. É meio complicado, até porque assim, os dois jogam juntos, são titulares do mesmo time, e os dois jogam muito bem juntos. Então, basicamente, um, a convocação do um, pode até estar atrelado ao outro, porque eles jogam próximos ainda. Eles constroem muita jogada juntos. Tudo bem que o Newcastle não está bem nesse começo de temporada, mas enfim, os dois são muito bons juntos. Então, assim, não faz muito sentido. Mas, não obstante, o senhor craque Neto, José Ferreira Neto, natural de Erechim, Rio Grande do Sul, ele montou, escalou o 11 dele da seleção brasileira, e aí sentiu. Vamos analisar, manda lá. Por que que tem essa parte, toda essa conversa. E lembrando, a gente não está criticando o Neto, tipo, o dedo, não, é só o ponto de vista, tá? Mas, ó, vamos lá. Lucas Ferri no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Adrielson na zaga, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo, e aí eu não entendi muito bem, porque ele botou três volantes, mas vamos lá, Marlon Freitas, André do Fluminense, Marlon Freitas bota fogo, André do Fluminense, Zé Rafael do Palmeiras, e Rafael Veiga também do Palmeiras. E no ataque, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o 11 do Neto. Mas aí o futebol brasileiro só existe jogadores que jogam no Brasil, então. Entendeu? Então, assim, o 11 do Neto... É clássico das Américas, beleza. Então ficou meio complicado, aí fica meio complicado de você contestar uma convocação, né, porque você tá falando de seleção brasileira, e querendo ou não, o técnico da seleção brasileira tem que estar com o olho atento. Agora com o mercado a mais, porque a Arábia Saudita passou a ser monitorada, o foco passou a ter olhos lá também, também por causa do Neymar, mas também porque tem o Ibanhos que foi convocado e estava lá, né. Agora o Talisca começa a ser um, talvez, um selecionável aí também, até porque a posição que o Talisca ocupa é uma posição carente na seleção brasileira. Mas você não vai colocar o Talisca porque o Neto, por exemplo, não conhece, não vê o que que tá jogando ou não. Ainda mais agora com a ausência do Paquetá aí pelos motivos de casa de após que a gente já falou anteriormente, né. Então, assim, o Talisca é uma posição... Talvez o Neto, com relação ao Talisca, ele elogie, porque o Talisca foi cotado há um pouco tempo atrás do Corinthians também, então já no jogador conhecido de Bahia e tal, talvez, né, talvez tenha... Não tem muito sentido, né, mas... O acalento do craque Neto, mas enfim, cara, você não pode simplesmente vai lá, pô, tá tudo errado, você convocou errado, eu também concordo que nem o Matheus Cunha e o Jalisson mereciam a convocação. Eu tenho outras preferências, convocou errado, não é por quê? Só porque, tipo, você tem que dar um argumento, porque esse cara joga mais ou porque esse cara aqui não tem tal característica, mas não simplesmente falar, não conheço, então você convocou errado, tá tudo certo, então. É, então, assim, é complicado, entendeu? Então, assim, você vai contestar uma convocação, eu entendo, a gente concorda muito com os nomes, às vezes, que o Neto fala, mas você insiste no Pedro e no Gabigol, eu até entendo o Pedro e o Gabigol e tal, mas até o Pedro, só que, pega a realidade agora, o Pedro está na reserva do time dele, muitas vezes, o Gabigol não vem em uma boa temporada, então, assim, se é por merecimento de trabalho feito, talvez ano passado os dois merecem se mais, tanto que o Pedro foi pra Copa do Mundo, né, esse ano, por mais que o Pedro tenha um número interessante de gols... A fase não tá bem dos dois, cara, não tem como você falar, tem que... O Pedro tem um número interessante de gols, mas, nesse momento, ele, muitas vezes, é reserva, teve problemas ali com o Sampaoli, teve aquela briga toda lá com o preparador do Sampaoli, tem um monte de coisa, né, eu sei que são grandes atacantes, é óbvio que eu queria os dois no meu time também, mas o momento deles não é tão bom, né, então, assim, talvez tem que pensar nisso também, mas, não querendo dar uma de advogado do diabo, eu tenho que entender também que, pô, se o Matheus Cunha e o Richardson vão independente da fase... Mas aí é isso que tem que falar, tipo, por que que o Matheus Cunha está e Gabigol, por exemplo, não tá? Aí é outra situação pra mim, é diferente, seria diferente. E por mais que o Matheus Cunha jogue na Inglaterra, o Gabigol é muito mais atacante que o Gabigol. Eu concordaria se ele fala, o Richardson, por que que chamou o Richardson se o cara não joga a bola desde antes da Copa? Aí é outra situação, concordaria com ele, porque pra levar o Richardson, você pode botar qualquer um aí que teve no futebol brasileiro que fez 4 gols no ano, e aí você tá certo. É a mesma coisa com o Matheus Cunha, não tem gols marcados aí, nem fez um gol na temporada passada, os dois atacantes, 9 da seleção brasileira, somados, não tem 5 gols no ano por clubes, aí você pode, você vai falar, caramba. A gente torce o nariz às vezes por... Tirando o Gabriel Jesus, tá? O Gabriel Jesus, meu, a gente torce o nariz quando a gente fala de Gabriel Jesus em seleção, mas se esse moleque jogasse aqui, eu acho que ele ia sobrar num nível aí. Se o Lucas tá sobrando, cara. Não ia ser pouco não, viu? Se o Lucas tá sobrando, por que que ele não sobra? Se o Gabriel Jesus hoje no Palmeiras. Esse cara tinha mais de 20 gols na temporada já. O Pedro tem mais de 20 gols na temporada? Então, exatamente. O Gabriel Jesus é o cara do Brasil aqui, tranquilo. Um pé nas costas. É que a gente fica com aquela imagem, puta merda, o cara vai, sem travão, a gente vai pra Copa, não faz gol. É foda. Não, mas existe um pé atrás. Tem. A diferença do torcedor, eu até entendo, eu não discordo da desconfia do torcedor, não. Só contesto o tipo de análise. É isso. É uma análise que, pra mim, acaba sendo vazia, mano. Entendeu? Porque você tá botando um conhecimento de uma parte só pra determinar toda a realidade de um sistema todo que é a seleção, entendeu? Então, é complicado. Mas, enfim, tamo aqui pra discutir, né? Tamo aqui pra falar de pautas e obrigado, Crack Neto, por dar mais uma pauta aí pra gente. Tá certo? Quero saber a sua opinião. Você que está aí. O que você achou? Quem está certo aí? O que você achou da fala do Neto, da seleção do Neto? E eu nem tô dizendo que os caras aqui são ruins. Por exemplo, o Adriel são, pra mim, o melhor zagueiro do Brasileirão na temporada. O Ayrton Lucas, pra mim, também podia estar nas convocações, não tem problema nenhum. Embora eu prefira o Caio Henrique, que é um dos caras que o Neto falou que não conhece. Então, assim, eu acho o Caio Henrique mais lateral hoje também. Agora, o Samuel Xavier já tá bem acima da idade, já tem 33 anos. Então, assim, é complicado. Você simplesmente por nomes aí vai colocando. Se fosse por futebol brasileiro do que tá apresentando nessa temporada, e sem contar a idade, eu convocaria o Eduardo e o Tiquinho Soares, no Botafogo. Poderia. Deprimento ao Rafael Veiga hoje, tá? Hoje. Até hoje mesmo. Se falar Tiquinho Soares aí, falar de Gabigol e Pedro, por que que não o Tiquinho Soares? É, então, é isso, tá? Mas diz aí sua opinião nos comentários, faz o cocô. Curta, comente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, porque já até logo e... Tchau! Tchau!